Eu acho só que é ela Todos os lanços que eu dei não dou mais Mas ainda tem outro lanço para dar, tem certeza É vídeo cacetada para os patos esquentarem que está fazendo frio hoje viu Tem certeza que tem outro lanço ainda Tem Um não, tem uns outros aí Imagina Eu achei um monte deles Achei um monte de lanço bom Tenho certeza que o bagulho é doido e o sistema é lento Mas Deixa Ou é porque tem que estar de branco Ah tem isso também Acho que tem que estar de branco Tem isso também Tem isso também É só tem que estar de branco É de branco que eu quero fazer você correr no jogo É de branco? Toda vez que tiver de branco você pode puxar Toda vez que tiver de branco você pode puxar o lanço Vai comendo Toda vez que tiver de branco você pode puxar esse lanço Comendo E vai entrando E vai entrando na partida É porque ela é forte de branco E tá fazendo de preto Eu tô vendo Esse lanço aí é Esse jogo é ruim pra preta Pra quem puxa o jogo Você vai jogar isso aí O cara do meu nível Isso aí tem uma Tem uma Tem uma Tem uma Se você sair daqui Dessa costela Eu não jogo mais dama Não sei não Se você tirar essas duas pedras daqui Aqui Você vai assim Eu sou o cara Se você tirar essas duas pedras daqui Hoje nesse jogo Você vai assim Eu sou o cara Entendeu? Cara certo Pra você Se você conseguir Não vou botar aqui mais pertinho pra você Será que você tá querendo Sair vivo Do bicho Já que você quer sair do bicho Deixa você jogar Pra você Não conhece o jogo não Você não conhece o jogo não doido Você não conhece o jogo não doido Você não conhece o jogo não maluco Aí Orlando Sai daqui Eu quero que você saia daqui Eu quero que você saia daqui Dessa cara Você é Eu quero que você saia daqui Ó Eu mandei que você saia daqui Isso é dama Isso aqui é dama Vou trazer ela bem pertinho Quatro anos De preto Eu joguei de branco Eu joguei de branco Você não pode jogar ela